Piquezinho de BH Agora é o bicho tá Ela não pode ver o luquinhas que ela roça Não pode ver o mineiro em que ela roça Não pode ver o picadilha que ela roça A sorte que ela é, a sorte que ela é A sorte que ela é gostosa Mas se eu tô de rolê no morro ela vê Se eu tô de rolê no morro ela vê Groça Tô de rolê de meio até se jogar A sorte que ela é, a sorte que ela é A sorte que ela é gostosa Mas se eu tô de rolê no morro ela vê Se eu tô de rolê no morro ela vê Groça Tô de rolê de meio até se jogar A sorte que ela é gostosa 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 Isso é 22 Music pra caralho Tchau, tchau.